Será que é possível usar a lei da atração para passar em provas? É claro que sim! Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou ensinar a técnica 33x3, que é uma técnica de lei da atração muito simples e fácil de fazer e que vai te ajudar a manifestar a aprovação na prova que você quer passar. Você só precisa ter clareza do seu objetivo e fé ao realizar a técnica. Vamos lá? A técnica consiste no seguinte, você escolhe o desejo que você quer manifestar e escreve 33 vezes durante 3 dias. Como o nosso foco aqui é aprovação em uma prova, a frase que você vai escrever é a seguinte, eu estou muito feliz e agradecido porque eu passei na prova e aí você vai escrever de forma específica qual é a prova que você quer aprovação. Mas atenção, tem que colocar bem específico mesmo. Não pode ser genérico. Você não pode escrever, eu estou muito feliz e agradecido porque eu passei no concurso. Não! Você tem que escrever qual concurso você quer. Por exemplo, eu estou muito feliz e agradecido porque eu passei no concurso da polícia civil. Seja específico. O universo gosta de clareza. Você também precisa prestar bastante atenção a outro detalhe. No momento em que você escreve o seu desejo, o importante é a sua vibração. Você precisa estar em paz interior e se sentindo tranquilo. Caso você esteja ansioso ou frustrado, não faça a técnica. Busque relaxar antes. Você pode fazer uma meditação guiada. Inclusive, eu tenho várias aqui no canal. Acalme a mente antes de fazer a técnica. Outro ponto importante é que ao escrever as frases, você deve sentir que o desejo já é real. Quando estiver escrevendo as frases, sinta que você realmente já passou na prova e que você está agradecendo por isso. É como se você já fosse um aprovado e você estivesse agradecendo por que você passou. Como eu sempre digo no treinamento mestres do universo, é a emoção de ter o seu desejo já realizado que dá a forma no mundo concreto. Você precisa colocar emoção. Precisa sentir. Depois desses três dias fazendo a técnica, eu recomendo que você guarde a folha em algum lugar. não precisa ficar olhando para ela. E também não há necessidade de queimar ou jogar fora. Pode guardar. Guarde em alguma gaveta. Aliás, lembre-se de escrever a data em que você fizer a técnica. Assim, depois que você conseguir a aprovação, você vai poder pegar a folha e ter uma sensação boa de que você é um co-criador. A técnica 33x3 é muito poderosa. Faça a técnica e veja por você mesmo. Se permita viver a experiência de ser um co-criador consciente. Lei da atração é estudo e prática. Pouco a pouco você treina a mente para manifestar os seus planos e sonhos. Mas atenção, a técnica dura três dias. Mas não quer dizer que você vai ter que estudar por três dias. É óbvio que se você quer a aprovação em uma prova extensa como um concurso público ou um vestibular, você vai estudar mais do que três dias. Sim, senhor. Se você achou que você ia fazer a técnica mágica e não ia ter que estudar, sinto muito. O universo não ajuda quem não se ajuda. Até por uma questão de justiça. Se houver dois candidatos para uma vaga, sendo que um deles tem fé e estuda, e o outro tem fé, mas não estuda, por que o universo vai abrir o caminho para o que não estuda? Conceder a aprovação para o aluno preguiçoso seria uma injustiça com o aluno dedicado. Então mantenha a sua fé, mas saiba que você vai ter que estudar e se dedicar. Sim, senhor. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase Eu estou muito feliz e agradecido porque eu passei na prova. E coloque em qual prova você vai passar. Tenho certeza absoluta de que muita gente que assiste esse vídeo vai passar na prova, porque vai saber aliar a preparação correta com o poder da mente. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então não esquece de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Muita coisa boa está vindo por aí. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!